Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um vídeo bem bacana, viu? Sobre MXRF11, beleza? Então você que tem MXRF11 na sua carteira ou que pretende estar adquirindo ele nos próximos dias e não sabe como é este fundo imobiliário, se compensa, quanto é que rende, é sobre isso que a gente vai estar comentando no vídeo de hoje, beleza? O meu nome é Lucas e se você é novo no canal, já peço por favor que se inscreva e deixe o seu gostei se gostar do nosso conteúdo, beleza? Então bora para o vídeo. Nesse exato momento, MXRF11 está oscilando entre R$10,00 e R$9,99, que é um preço que eu acho bem justo, abaixo dos R$10,00 é um preço bem interessante. Lembrando aqui que nos últimos 5 dias ele ficou andando bastante de lado e subiu R$0,05, subiu exatamente R$0,05. Quando a gente pega no último mês, ele teve uma oportunidade interessante de ser comprado aqui, a R$9,68, subiu R$0,31, olha só, no exato momento ele chegou a R$10,00 aqui de novo, mas ele está oscilando. Nos últimos 6 meses ele ainda apresenta uma queda, por que meus amigos? Ele estava sendo cotado acima dos R$10,00 e no último ano, os últimos 12 meses, ele está com uma queda de praticamente 5%, caiu R$0,52. Para quem não sabe, o fundo Maxi Renda, ele é um fundo do BTG e também da XP, beleza? Entre gestor e administrador, então é um fundo bem interessante, é um fundo híbrido, ele tem CRIs na sua carteira, atrelados tanto à IPCA, quanto à IGPM, quanto à CDI Selic, beleza? Então, ele é um fundo que está se beneficiando também com essa alta da Selic, tem uma gestão aí interessante. Também tem, meus amigos, alguns imóveis em sua carteira, então ele também consegue estar ganhando com a valorização desses imóveis aí e com a venda também dessas cotas. Olha só, tem aí imóveis, olha só, Edifício Centro Executivo de Passo, tem aqui condomínio Edifício San Luis, é na questão aqui de desenvolvimento, por isso que está aparecendo a vacância aqui de 100%. Tem outros fundos familiares aí também na sua carteira, GTLG, Game11 e os ativos financeiros, que é a sua maior parte, beleza? Olha só, vários aqui. Desculpe, olha só, vamos continuar, a gente vê que o fundo chegou à máxima nas últimas 52 semanas de R$10,80. Quando a gente pega aqui nos últimos 5 anos, a gente vê que o fundo já chegou a ser cotado a R$14,00 lá em dezembro de 2019. Veja que o fundo, no pico da crise, ele abriu uma ótima oportunidade aqui, chegou a ser cotado abaixo dos R$9,00, foi um preço muito, mas muito interessante. Quem conseguiu comprar, com certeza, está bastante feliz. Veja que nesse momento, o fundo ainda negocia com um pequeno desconto de 3%, pois o valor patrimonial da cota é de R$10,27. Vejam que o fundo tem uma pequena parcela ainda em caixa, o equivalente a R$11.744.000, o dividendo do fundo. Teve uma pequena redução aqui, quando a gente pega contando nos últimos 3 anos, mas nos últimos 5 anos ele apresenta aqui um pequeno crescimento, bem como o valor da cota, que também é um pequeno crescimento que ela apresenta. O fundo vem crescendo cada dia mais em relação ao número de cotistas, está se aproximando dos 500 mil cotistas, ou seja, é bem difícil você não encontrar alguém que tenha MXRF11 na carteira. O fundo tem uma liquidez elevadíssima e uma participação importante também no IFIX. Veja que no último rendimento ele pagou o equivalente a 0,89% de rendimento, o que dá R$0,09 na cotação, praticamente a cotação atual, foi de R$10,01 a cotação atual, está girando em R$9,99 e R$10. Veja que o fundo vem oscilando entre R$0,08 aqui, e algumas vezes pagando R$0,07, algumas vezes pagando R$0,09, beleza? Vamos trabalhar com essa faixa de R$0,08, para ter uma palpação aqui melhor. Veja, meus amigos, que se você tiver aí um rendimento de 0,80, para a gente ser bem mais bem razoável, que é o que de fato o fundo consegue estar pagando, ele está pagando até mais, mas essa taxa de 0,80 é uma taxa bem mais bem otimista, uma taxa que de fato o fundo consegue pagar no longo prazo. Olha só, vamos supor que você invista R$500,00 todos os meses, após 10 anos você tiraria do seu bolso R$60.000,00 e já teria de patrimônio R$100.000,00, praticamente R$101.000,00. Já estaria recebendo após 10 anos mais do que o seu próprio aporte, veja aqui, já estaria recebendo R$800,87 mensais, ou seja, o seu aporte já estaria mais do que dobrado, você continuaria investindo, mesmo após 10 anos, os mesmos R$500,00. Independente se R$500,00 será muito ou pouco daqui a 10 anos, ou daqui a 30 anos você vai manter esse mesmo aporte de R$500,00. Veja que após 30 anos iriam sair do seu bolso exatamente o triplo, porque você manteve os aportes de R$500,00, e você teria desta forma aqui, após 30 anos, reinvestindo os dividendos R$1.046.000,00 e já estaria recebendo R$8.305,00. Beleza? Ah, mas eu não tenho condição. Vamos supor que você consiga colocar metade, R$250,00. Você tiraria do seu bolso exatamente a metade, mas veja, meus amigos, que após 10 anos, você tiraria do seu bolso R$30.000,00 e já teria quase dobrado o patrimônio. Teria de patrimônio R$50.000,00 reinvestindo os dividendos, claro, e estaria recebendo de dividendos mais do que o dobro aqui já. Olha só. Colocando dividendo e aporte, você teria um dividendo, um aporte de R$650,00,00 com um dividendo de R$400,00,00. E após 30 anos, chegaria no patrimônio de R$5.523.000,00 e um dividendo mensal de R$4.152,00,00. Beleza? Que é um ótimo complemento de renda. Ah, mas eu não tenho condição. Meu amigo, se você não tem condição, tem que estar buscando, primeiramente, investir em você mesmo. Beleza? No seu próprio conhecimento e em obter uma renda extra, obter uma maneira de estar aumentando os seus aportes. Porque, olha só, R$250,00 aqui após 30 anos, você vai construir um ótimo patrimônio. Mas não vai ser um patrimônio que vai te deixar rico. Beleza? Vai te ajudar bastante? Vai. Mas não é nada assim absurdo. Então, a gente tem que, sim, buscar aumentar o aporte. R$250,00 é um aporte interessante? Sim. Mas dá para fazer melhor. Beleza? Você que não consegue fazer nem R$250,00, tem que buscar aumentar. Porque, veja, se você fizer R$150,00, que é um aporte menor, mas ele é bem mais alcançável para a maioria da população, ainda assim você chegaria, após 30 anos, em R$313.000,00, reinvestindo dividendos, que é um patrimônio interessante, e um dividendo mensal de R$2.491,00. Caso você mantenha ainda por mais 5 anos aqui, meus amigos, essa mágica vai aumentar bastante. Você vai estar chegando, com certeza, num patrimônio aqui de R$500,00,00. Mas aí não seriam somente 36, 360 meses, seria somente 30 anos. A gente estaria falando de um prazo de 35 anos, que é um prazo que eu julgo ser um pouquinho longo. Beleza? É um prazo para se investir. Por que eu simulo aqui somente com 30 anos? Porque, meus amigos, eu pretendo aposentar com 30 anos somente de investimento. Beleza? Se der antes, beleza. Se eu atingir o valor que eu quero antes, tranquilo, fico feliz. Mas eu planejo pelo menos daqui 30 anos, que eu acredito que vou estar bastante forte, cuidar da saúde e investir em mim mesmo para estar lá com meus 55 anos. Eu tenho 25 anos somente. Com meus 55 anos, imagino eu estar bem forte ainda para estar aposentando. Muito melhor do que a aposentadoria do governo, que você só vai se aposentar se nada mudar com 65 anos, seguindo as regras de hoje. Beleza? Então, olha só. Mesmo investindo R$150,00, R$250,00, R$500,00, que é o interessante, a partir de R$500,00 aqui, que eu acredito ser uma ótima aposentadoria. Eu invisto um pouquinho mais. Vamos supor que você consiga investir R$1.000,00. Olha só como a coisa já fica bem, mas bem legal. Com R$1.000,00 mensais de investimentos, você chegaria no patrimônio de mais de R$2.000,00 após 30 anos investidos. Beleza? E teria uma renda mensal de R$16.611,00. Ah, mas isso não vai ser nada. Meu amigo, mesmo que não vai ser nada, eu te garanto que ainda assim, isso aqui vai ser uma aposentadoria interessante. Acredito eu que após 30 anos, a aposentadoria ainda não vai ter chegado nessa faixa de R$16.000,00. Pode ser que a gente se surpreenda? Sim. Caso a gente atinja um cenário de hiperinflação, mas óbvio, se você estiver investindo os seus rendimentos aqui também, no MXRF11, eles vão acompanhar a inflação, bem como o CDI também. Porque o fundo é indexado a essas taxas, beleza? Então você vai estar protegido também da inflação, tranquilo? Então no mais, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana, bons investimentos e forte abraço. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para a gente nos comentários. Se você for novo no canal, peço que se inscreva e deixe o seu gostei. Falou!